quebrada o rico vai no banheiro vai fazer necessidade fisiológica olha que não disse já o pobre rádio banheiro vai dar logo é uma cagada e bem gostosa o rico quando ele vai preso liga pro meu advogado avisa o meu advogado o pobre quando vai preso o rico o rico ele tem plano de saúde e o pobre nem tem plano e nem tem saúde e os médicos do sul os médicos do sul quando estão atendendo a gente parece chico chave é atendido ele olha nem para sua cara é desse jeito eu quero que você tenha aí um mim a morrer para lá o rico ele troca de roupa já o pobre a roupa é que troca de pobre de pai para filho de pai para pai de pai para filho a roupa vai bater no do interior sempre tem um novo povo com a velha roupa passa de geração para geração e pobre é que me lombriga no dia que sai da merda morro não